A reportagem da Vida Nova FM, TV Nova Web, está mais uma vez visitando o gabinete do presidente da Câmara Municipal, o vereador Paulo José Gonçalves, popularmente conhecido como Paulinho Enfermeiro, que vai nos falar sobre alguns assuntos, dentre eles, a mudança de horário da sessão ordinária da Câmara Municipal. Paulinho, muito bom dia, mais uma vez, para os ouvintes da Vida Nova, TV Nova Web, inicialmente, gostaria que o senhor falasse para nós sobre como é que está o andamento dos trabalhos dos vereadores. Bom dia, alemão, bom dia, ouvintes da Rádio Vida Nova e também da TV Web, né? É muito importante, alemão, a gente está aqui comunicando a população, falando a respeito dos trabalhos dos vereadores. Alemão, essa semana eu tive levantando a respeito das emendas dos vereadores, juntamente com a administração do município, os vereadores dessa casa foram a Cuiabá, Brasília e trouxeram juntamente com a administração quase vinte milhões de emenda. É um feito muito importante, coisa que seis meses de trabalho esses vereadores vêm fazendo esse trabalho aqui. Então, muitas vezes a população não sabe do trabalho do vereador, muitas vezes não vem na Câmara, né? Ver o trabalho dos vereadores, mas eu tô comunicando a nossa população, que essa casa de lei tem corrido atrás das emendas juntamente com o executivo e tem trazido muitas emendas para o nosso município. É o trabalho dos vereadores dessa casa. Como é que o senhor vem avaliando, então, o andamento dessa pandemia? Já já visto que o senhor é também enfermeiro e tem acompanhado os trabalhos aqui da nossa Secretaria Municipal de Saúde e também do Hospital Municipal que vem desenvolvendo um grande trabalho para o nosso município, inclusive, já atendeu até pessoas de outros municípios. É verdade, irmão, o trabalho da da saúde do município é um trabalho muito grande, é um trabalho que envolve nosso hospital municipal que hoje tá fazendo várias cirurgias no nosso paciente, também a respeito das do covid, alemão, né? Nós sabemos que deu uma maneirada boa, graças a Deus, né? Mas ainda a gente tem que entender que essa doença ela é muito perigosa, né? Essa semana mesmo eu acho que já teve quatro pacientes nossos que já foi para as UTI, então é uma doença muito perigosa, a gente sempre pede para a população, né? A vacina chegou, vamos tomar a vacina, é a única prevenção que nós temos é a vacina, irmão. Então nós precisamos tomar a vacina e a população de Canarana vem feito esse trabalho, vem tomando a vacina e graças a Deus tá amenizando essa doença. Vereador Paulinho, com relação também às campanhas de catarata, petirígio, também câncer de pele, né? As pessoas vêm perguntando, vai acontecer novamente aqui em nosso município? Há já visto que estamos nessa situação de pandemia, mas há previsão de novamente ser realizadas essas campanhas? Lembro, a gente sempre trabalhou com isso, como vereador, ajudando o prefeito, ajudando a administração e eu tenho certeza absoluta que a Câmara Municipal conversando com o prefeito, provavelmente em outubro ou em novembro nós vamos começar essas campanhas. Estava falando com o prefeito que o prefeito sabe, ele já foi secretário, ele sabe como é que é a demanda do nosso município. E a demanda aqui é grande a respeito de catarata, petirígio, você entendeu? Eu quero até convocar a população alemão que tem esse problema de visão, de catarata, petirígio, que nos procure, que nós vamos fazer um levantamento para saber quantos pacientes tem problema de cirurgia de catarata e petirígio, para nós saber a demanda, né? E agora também nós vamos fazer um convênio agora com o Instituto Lais da Visão, hoje mesmo se der tempo eu já vou conversar com o prefeito para esse convênio vir para essa casa, esse projeto, para nós ter esse convênio também em Cuiabá, porque nós sabemos que lá em Cuiabá, hoje alemão, é, é, com esse convênio, paga somente o preço do SUS, uma cirurgia de catarata ou petirígio, e nós sabemos que hoje uma cirurgia de catarata é quatro, cinco mil, né? E pelo SUS, alemão, se eu não me engano, é mil e duzentos reais. Então que a população nos procure, que a população muitas vezes não pode esperar a campanha vir para essa casa, para essa cidade, então que nos procure, que nós estamos abertos a conversar com a população e resolver o problema da população, porque nós como vereador, alemão, nós temos que tentar resolver o problema da população, e esse é o nosso trabalho aqui nessa casa. Sobre a vinda também do dermatologista para a realização dos exames de câncer de pele, que acomete muito frequentemente a nossa população, há previsão também? O doutor Hugo sempre está na água boa, e quando dá certo ele vem aqui em Canarana, né? Então eu sempre falo para a população, nos procure, porque nós sabemos que é uma doença muito grave, é uma doença que ela é silenciosa, nos procure, se tiver algum problema de câncer de pele, algum problema na pele, nos procure, que nós comuniquem com o doutor Hugo na hora e ele dá a resposta para nós. Se for uma coisa de urgência, ele vem aqui e faz o trabalho. E essa campanha de dermatologista também, eu vou marcar uma campanha aqui, juntamente com a secretária de saúde, juntamente com o prefeito, que ele sempre tem dado a val para nós nessa casa, e vamos marcar para nós trazer esse mutirão para cá, para resolver o problema da nossa população. Nós temos percebido nos últimos dias que está havendo uma diminuição bastante significativa nos casos ativos de covid em Canarana. Isso é o reflexo de um trabalho bastante intensivo, vereador Paulinho, também, do da eficiência da vacinação. Alemão, é o que eu sempre falo, o PSF covid lá tem que trabalhar diurnamente e à noite, é vinte e quatro horas, Alemão, aqueles profissionais vêm fazendo um grande trabalho, juntamente com a vigilância sanitária, é isso que eu falo, o trabalho sendo bem feito, a coisa ameniza, e graças a Deus está amenizando, e os profissionais da saúde também, a respeito da vacina, tem trabalhado também para que ameniza essa doença. Esse é o trabalho da saúde, porque nós sabemos que saúde não para, Alemão, e doença é todo dia, e nós estamos ali para trabalhar e cuidar do nosso povo. Ainda como um último assunto, vereador Paulinho, nós gostaríamos de falar novamente, ainda para finalizar, sobre a questão da, da volta, ou seja, da mudança do horário da sessão da Câmara das dezenove horas para as quinze horas, e também que o senhor falasse sobre alguns comentários maldosos feitos pelo vereador da Câmara aqui, o doutor Tiago, sobre criticando a atitude dos vereadores de mudar a mudança desse horário. Irmão, é o seguinte, eu, quando eu fui candidato a vereador aqui do município, que vai para 17 anos, eu acho que o vereador, quando ele é candidato, ele é vereador, ele tem que arrumar um tempo para atender o povo, porque ele está ganhando como vereador e está ganhando também como a profissional que ele é. Então, eu vejo assim, ele não pode, Alemão, ganhar como vereador, só vir aqui e receber o dinheiro e não trabalhar. Então, eu analiso assim, eu não sei o que que esse vereador tem, que parece que todo mundo persegue ele. Você já percebeu isso? O promotor, ele diz que o promotor perseguiu ele, mas o promotor mostrou as provas que ele, indevidamente, ganhou dinheiro do município sem trabalhar. Então, eu vejo assim, eu não tenho como agradar todo mundo nessa casa, Alemão, mas eu preciso agradar a maioria. Aqui tem os estudos de projeto, Alemão, que é às duas horas da tarde, é comunicado a todos os vereadores. Se eu engano, esse vereador veio uma vez no estudo do projeto, mas todo mês ele recebe dinheiro do povo aqui. Então, eu analiso assim, ele tem que saber o que que ele quer, se ele quer ser vereador ou se ele quer ser médico. Você entendeu? Porque se ele quer ser as duas coisas, Alemão, ele tem que arrumar um tempo para estar nessa casa. Porque eu analiso assim, quando ele tira férias, não fica descoberto o PSF dele? Não tem que colocar outra pessoa lá? Então, eu analiso assim, ninguém vai prejudicar a população, não. Ele vai tirar duas horas de lá, Alemão, para vir aqui, atender o povo aqui também, porque ele é vereador. Então, eu analiso assim, o problema desse vereador, que tudo que faz nessa casa aqui é perseguição contra ele. Mas ele recebe igual a todos os vereadores. Você entendeu? E se ele trabalha lá no PSF, ele não trabalha de graça. Ele ganha também para receber. Então, eu analiso desse jeito. O vereador é o seguinte, ele é polêmico demais. Só que é assim, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas ele tem que arrumar um tempo para atender o povo aqui, porque ele foi eleito e foi mais votado ainda, Alemão. Então, eu acho assim, ele tem que arrumar um tempo para vir aqui para casa, atender o povo também. Se ele acha que ele ficando, ele trabalhando de médico, vai prejudicar dele vir aqui. Então, ele não pode tirar férias, Alemão. Porque teve uma época, Alemão, que esse nobre vereador, ele trabalhava lá e atendia na delegacia. Na delegacia, ele também ganhava para atender. No mesmo horário que ele trabalhava lá, ele saía para atender na delegacia. Será que não prejudicava o povo lá também? Então, esse vereador, muitas vezes, Alemão, é como diz o promotor? É, só ele e o mundo contra ele. E eu não analiso desse jeito. Eu acho assim, que a pessoa que tem o serviço dele, ele tem que cumprir o serviço dele, mas se ele é um vereador, ele tem que atender o povo, ele tem que estar aqui na Câmara, porque ele não pode vir aqui só para receber, Alemão. Ele precisa exercer o seu cargo. Ok, nós queremos agradecer, então, as informações aqui do presidente da Câmara, o vereador Paulo José Gonçalves, o vereador Paulinho e a Vida Nova FM, TV Nova Web, continua sempre parceira também, cobrindo os trabalhos e todas as sessões da Câmara, nós estamos sempre presentes para levar as informações à população. Muito obrigado, vereador. Estou à disposição, Alemão. Eu só comentei esse assunto, Alemão, porque eu, como presidente da casa, eu tenho que dar uma satisfação para o povo a respeito do, 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 da transferência da sessão, porque a sessão também, Alemão, já foi às dezenove horas e o estudo do projeto era às duas horas e ele nunca veio aqui para estudar os projetos, para saber o que que está acontecendo, você entendeu? Então nós não tem jeito de agradar ele, você entendeu? E eu não posso trabalhar aqui, Alemão, para uma pessoa, eu tenho que trabalhar aqui para os vereadores e para a nossa população. Eu quero que a população saiba que eu não sou uma pessoa de perseguir ninguém, eu sou uma pessoa de ajudar as pessoas. Agora, eu não posso agradar um e deixar os outros sem, como se diz, eu não posso deixar os outros, desamparar os outros, amparar só uma pessoa. Então, eu acho que o vereador tem que, lá não vai ficar descoberto não, porque tem a secretária de saúde que vai resolver o problema. Agora, esse vereador, eu não entendo ele porquê, Alemão, porque muitas vezes é o seguinte, nós somos 11 vereador, esse vereador tem amizade com o vereador aqui, ué, os outros parece que ele ignora tudo, você não vê ele viajar com ninguém. Então, é o seguinte, será que todo mundo é ruim? Então, nós temos que analisar isso, né? Então, eu quero, assim, até pedir desculpa à população, mas eu precisava que a população entendesse que nós somos vereador, quem paga nós é o povo, Alemão, e nós precisamos da satisfação do nosso trabalho e da nossa população.